E aí pessoal, beleza? Geraldo Barbosa, canal Investing Card, sejam todos muito bem-vindos Mais um vídeo aqui nesse canal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Mosaico, dona da Zoom E também da Buscapé, que tem parceria com o Banco Pan e juntos lançaram o cartão Buscapés Que vai aparecer para vocês aí na tela Agora no último dia 7 foi anunciado que a Mosaico junto com o Banco Pan vão lançar o cartão Zoom Mastercard Gold Um cartão da variante Gold, nós vamos falar sobre isso nesse vídeo, um vídeo curto, não vai ser muito longo Então peço que você se inscreva no nosso canal, ative aí os sininhos para receber sempre nossas notificações E ficar por dentro de tudo que é conteúdo que a gente trouxe aqui e bora lá Olha só pessoal, vamos falar um pouquinho aí sobre a Mosaico e o Banco Pan Que em consenso vão lançar o cartão Zoom Mastercard Gold, tá? Vamos trazer algumas informações aí para você que é cliente do Banco Pan E mais um cartão que a gente vai ter no mercado, um cartão da variante Gold, tá? Então tá aí ó, o lançamento é parte da estratégia de integração das jornadas de Banking e Consumo E em 2021, é claro, já havia sido lançado o Buscapé Mastercard Gold Que muitos de vocês acreditam que já tem esse cartão aí O Zoom Mastercard Gold já está disponível e pode ser solicitado no próprio site do Zoom Então você tem que entrar no site da loja Zoom, fazer um cadastro E lá você pode solicitar o seu cartão, da mesma forma que é feito lá com o cartão da Buscapé Além da isenção de anuidade e cashback nas compras realizadas Você terá o benefício da proteção de preço Esse benefício da proteção de preço, pessoal Às vezes as instituições querem vender isso aqui como algo da própria instituição Igual eles estão passando aqui Porém a proteção de preço é algo que é válido para qualquer cartão da variante Gold Existe esse benefício da proteção de preço É algo aí exclusivo Não é exclusivo porque acredito que em alguns casos os plácinos também tem essa proteção de preço Mas esse é o benefício aí dado exclusivamente pela variante e não pelo emissor Então é da variante Que faz parte do pacote de benefícios de qualquer cartão de crédito Mastercard Gold O que eu já tinha falado para vocês O que eu posso esperar desse cartão? Pessoal, da mesma forma que foi lançado o cartão Buscapé Que também é um cartão da variante Gold Que tem alguns benefícios Eu acredito que esse cartão da Zoom vai ser basicamente mais do mesmo Eles vão usar mais que a gente já viu no mercado Nada de diferente para as pessoas se espantarem Acharem que vai ser o melhor cartão Não, não, não é Então não espere isso daí Vou trazer essa informação para você Porque é uma informação que foi lançada no último dia 7 Que foi feriado E hoje Eu estou gravando dia 11, domingo Vocês estão assistindo provavelmente na segunda-feira dia 12 Mas preste atenção É mais do mesmo É bem parecido Os mesmos benefícios que o cartão Buscapé tem O cartão da Zoom também vai ter Porque são dos mesmos donos É da mesma parceria entre a Mosaico e o Banco Pan Então não vai ter muita coisa diferente Mas será sim mais um cartão que a gente vai ter no mercado Galera, conforme eu já tinha anunciado em outros vídeos Em todos os vídeos eu vou trazer um alô especial para os nossos membros E nesse vídeo eu quero mandar um alô especial para os nossos membros Clécio Carvalho e Tiago Guimarães Que são membros do canal Muito obrigado pela membresia de vocês Muito obrigado a todos os membros Muito obrigado a todos os nossos inscritos de coração E se você não é inscrito Peço que me dê o seu voto de confiança Se inscreva no canal, é de graça Você não paga nada E ativa também os sininhos Porque todas as vezes que a gente trazer notícias, novidades No que tange ao respeito dos bancões Dos bancos digitais, fintechs, financeiras A gente vai trazer também informações sobre cartões de crédito Conforme foi trazido nesse vídeo E você ficará sempre aí por dentro das informações Muito obrigado de coração Eu fico por aqui Na tela a gente vai ter mais vídeos Você pode assistir pelo menos mais 5 vídeos da gente Para ajudar no engajamento do nosso canal Muito obrigado de coração Tchau, fui ó Beijo Tchau, tchau 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 Obrigado.